Oi, 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 se eu não consigo consertar essas máquinas, a flor nunca mais vai voltar pra casa. Ai, que droga, coração. Deve ser isso, deve ser um bloqueador magnético instalado por aqui, é isso. E quando eu toquei aquele boneco do filme, tô curiosa. O boneco do filme era muito melhor a flor do que ela. Pelo menos, ela conseguiu o que queria, tirar uma estrela. Ela deve estar vendo estrelas até agora, com a panelada que ficou de deu nela. Olhem, mas não é o Urbano Madureira que está ali bem na frente do canteiro? É, ele mesmo. O que o Urbano está fazendo aqui? Urbano! Vamos, vamos, claro. Exatamente, meu caro, foi por causa do meu bloqueador magnético que o Valdo e a sua mineradora ficaram inutilizados. Não aguentávamos mais aquele barulho infernal. Ah, sim, claro. Além dos malefícios que estão causando ao subsolo da vaca. Eu sabia. Era um bloqueador magnético que estava paralisando as máquinas. Então é isso. É isso o que, Urbano? Não, 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 nada não. É que o meu relógio parou quando eu cheguei perto do canteiro. Ah, o que você estava fazendo no canteiro da mineradora? Eu? Nada, eu vim aqui no sítio saber notícia de vocês. Vocês sabem, né? Com todos os telefones bloqueados. Urbano? Como é que você sabia que os telefones aqui do sítio estão grampeados? Ah, é que... Olá. Fui eu que grampeei os telefones. Mas por que você fez isso, Urbano? Ah, Dona Benta. Foi o único jeito do Valdo deixar a flor voltar para casa. Mas, Urbano, você... Você está usando o poder da ciência para ressaltar o inescrupuloso Valdo Serrão contra os seus próprios amigos? Eu não tinha opção. Foi pela minha esposa. Mas, Urbano... Um verdadeiro cientista, ele... sempre encontra uma solução quando é a natureza que está em risco. Essa mata que vocês chamam de natureza levou meu pai para sempre. Se esqueceu, Visconde? Visconde, por favor, eu... Eu preciso ter uma conversa séria com o Urbano. Claro, claro. Licença. Olha aqui, Urbano, eu evitei muito falar sobre caçuntos. Mas, em muitos momentos, você me lembra tanto de uma pessoa que eu conheci há muitos anos na minha juventude. Era um... Era um jovem, cheio de convicções, que sempre estudou muito para conseguir entender tudo o que estava ao seu redor. A senhora pode ser mais clara, D. Berta, por favor? De repente, ele desapareceu, mas me deixou uma grande missão. Era um homem justo, bom, que amava a natureza e não cedia a pressões sobre todos os termos. É um exemplo a ser seguido. D. Berta, por favor, a senhora está falando exatamente de quem? Estou falando de você. Agora, Urbano, a coisa mais importante nessa vida é lutar por aquilo que se acredita. e muitas vezes a gente tem que pagar um preço por isso. Mas eu tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha para você e sua família. Com licença, vou beber um pouquinho d'água. Será que ele estava falando do meu pai? Amém.